E a questão da mobilidade nas cidades de médio porte tem sido discutida cada vez mais. Em Presidente Prudente, o uso de bicicletas como transporte está nos planos do poder público. Tanto que dois trechos de ciclovias estão em obras. O problema é que as pistas ficam quase sempre vazias. O Rubens Nakato explica o motivo. Ciclovia dominada por pedestres. Olhando assim, mais parece uma pista de caminhada. E o pessoal não parece estar muito preocupado com as bicicletas, não. Sempre tem gente caminhando e aí as pessoas não sabem se vão para lá, se vão para cá, porque a gente vem de bicicleta e aí às vezes dá um nó assim no fluxo de pessoas. Numa volta pela cidade, é bem fácil encontrar quem a utilize com a finalidade do lazer ou da atividade física. E em maior número, a pé mesmo. Exemplo, essa lateral da rodovia Alberto Bonfiglioli, na Zona Sul. Receio a gente fica, mas o pessoal tem um pouquinho de consciência também que a gente está andando e eles também estão andando, então não divide as duas partes, entendeu? Fica bom para os dois, ambos lados. De cara, quem visita Presidente Prudente nota que são poucas bicicletas pelas ruas. E a Prefeitura está investindo nas faixas exclusivas para as magrelas. Em alguns trechos, como na Avenida Manuel Goulart, o valor passa de 1 milhão e 100 mil reais. Não resta dúvida de que a ciclovia é uma novidade em muitas cidades pelo país. Aqui em Presidente Prudente, ela deve contribuir com dois fatores. Primeiro, estimular com que as pessoas utilizem mais a bicicleta para trabalhar, por exemplo. Consequentemente com isso, melhorar o trânsito. Fazer um trabalho, um movimento de conscientização sobre o uso da bike, principalmente também com o trabalhador, para que ele deixe o seu veículo em casa e passe a usar a ciclovia com a ciclofaixa para o seu trabalho. Com isso, nós teremos menos veículos na via pública. Para o Marcelo, ter um espaço destinado aos ciclistas é uma beleza. Ele usa a bike para ir ao trabalho e também à faculdade. Em média, 30 quilômetros diários. Em questão de tempo de deslocamento, embora a distância seja quase a mesma do ônibus, eu desloco num tempo muito menor, acabo ganhando um tempo também, fora a prática do exercício também, diário. Mas o técnico em edificações sente falta de alguns detalhes que fazem a diferença quando o assunto é segurança. E olha que ele está acostumado a pedalar desde quando morava em São Paulo. Como a maior extensão da ciclovia eu utilizo à noite, que é o horário de ir para a faculdade, a questão da iluminação. O trecho que tem para trás aqui, depois do Prudentão, por exemplo, a iluminação é precária. Em um total de 18 quilômetros exclusivos para o ciclista, existem pontos que requerem maior atenção, como nesse cruzamento na Avenida Juscelino Kubitschek. Não há placas para alertar os carros da ciclofaixa. Mas as obras, orçadas em mais de 6 milhões de reais, ainda não terminaram. Uma aposta que envolve segurança com mobilidade urbana, que precisa também, ainda de acordo com o especialista em trânsito, de políticas públicas, para estimular o uso da bicicleta como meio de transporte, e não apenas para o lazer. Tem que haver essa integração, sociedade e administração pública trabalhando junto, fazendo as campanhas, e os nossos motoristas mudando o comportamento também.